Quer saber? Eu tô pensando em alisar o cabelo de novo. Não é que eu não goste do meu cabelo. Eu até gostaria de manter, mas é que dá muito trabalho. Eu já testei de tudo e parece que nenhum produto funciona comigo. Eu não tenho tempo, eu só queria acordar pronta, sabe? Calma, calma, calma. Tem um jeito pra isso, pra ter cachos lindos todos os dias. E eu tô ansiosa pra te apresentar. Você tá preparada? Eu tô ansiosa pra te apresentar.